Música Legal, retornando com o nosso Galeria Clip aqui, pelas boas novas, que beleza! Nosso convidado é o Joey Vasconcelos, então a gente vai rapidinho pra esse super bate-papo maneiro com o Joey Vasconcelos. Alô, meu diretor, Alô, editor, aperta o HD, aperta o play aí, meu bom, roda! Salve, salve, gente, amiga, estamos em mais um Sexta Fora, meu convidado de hoje é meu amigo, ó, dia da antiga, Joey Vasconcelos, sempre vou voltar contigo, Joey. Muito legal, tava meio sumido, né? Pois é, cara. Tô lá de viagens, né? Tô lá e pra cá, né? Tá bom. O Joey é um líder de louvor à adoração brasileiro, que tem um trabalho muito bacana, que tá sempre aqui na nação brasileira, divulgando seu trabalho, seu ministério, e também nos Estados Unidos. Eu me lembro que das nossas últimas conversas, você tava meio que estabelecido aqui, tinha vindo de lá, aí ficou um tempo aqui. Agora parece que mudou de novo. Você voltou pra lá, mas tem vindo muito aqui, né? Verdade. E fala desse momento, por que da volta e por que dessa ponte. Tá estabelecido uma ponte, Brasil, Estados Unidos e tal. Fala um pouco desse momento. A minha história é mais nos Estados Unidos, porque meu pai levou toda a família pros Estados Unidos, inclusive teve a oportunidade de abrir a primeira igreja evangélica em português, no estado da Flórida. E daí, levou toda a família. Me casei lá, meus dois filhos nasceram lá, tenho dois filhos hoje, 16 e 17 anos. Mas nós viemos pra cá, a gravadora Graça Music, que tínhamos convidado no primeiro trabalho aqui, quando ainda estava em turnê com o cantor americano que eu fazia parte da equipe, o Ron Kenobi. Gravei aqui no Brasil, foi um CD e DVD. E a gravadora convidou pra uma parceria que tem distribuído esse trabalho. E disso aí começaram a surgir vários convites aqui pro Brasil. Eu vim, trouxe a família pro Brasil. Foi, me lembro. Então, fiquei quase quatro anos aqui. Sim, sim. E recente isso, né? Isso, isso, verdade. Mas já tem o quê? Dois anos agora que a gente já tá de volta. Por quê? Porque os meus filhos, que nasceram lá e tal, inclusive um gosta de basquete, joga basquete, jogou lá. Inclusive jogou aqui no Rio, quando a gente estava aqui, a gente colocou num, não sei se eu nem, será que eu conto? Pode falar, pode falar, pode falar. É, pode. Ele jogou pro Vasco. O Vasco, o Vasco tá embaixo. O Vasco tá embaixo, é. Então, ele queria jogar... Mas no basquete, mas era basquete. No basquete, era basquete. Ele jogou, ele queria jogar pro Flamengo. Eu falei, filho, o Vasco tá mais perto de casa aqui, não dá pra... Mas enfim, ele queria jogar basquete e estudar de volta na high school e tal. E a gente entendeu que era momento de Deus também e tal. E a família foi muito, minha esposa, assim, foi presente de Deus pra mim. Porque é uma aventura você fazer essa mudança. Depois de estar estabelecido, estar no lugar e você fazer essa mudança. E engraçado que eu fiquei pensando tudo isso. Eu vejo como Deus começa a agir e nos favorecer, preparando coisas e tal. E o meu pai fez o que eu fiz pra cá, o meu pai fez ao contrário. E claro que pra ele foi um desafio maior. Pra mim, eu sou brasileiro. Então, eu tô de volta na minha nação e tal, né? Enfim, mas aí voltamos. Mas desde que voltamos, todos os meses eu tenho... Tem estado por aqui. Eu separo uns 10 dias aqui de... A gente faz uma turnê todos os meses aí no Brasil. Legal. Às vezes eu vejo esses desafios e essas mudanças numa galera mais jovem. E eu sei da tua maturidade. Deve ser... É complicado pra alguns, assim, com família, com filhos. Obrigado. E essa maturidade, assim... Porque tem muita gente que nos assiste. O nosso público é super variável. Tem a galera da nova geração, mas tem pessoas que chegam numa determinada idade e se acovardam mesmo do chamado, né, o Joey? Porque chega numa idade que meio que dá uma... Assim, uma conformidade, né? Uma insegurança de novos desafios. Fruto de uma maturidade. O cara já... E eu percebo em Deus isso na tua vida, de você mesmo, com família estabelecida, ministério estabelecido. Já vi você ministrando. A maturidade do teu ministério. Você fala, mudar é algo precioso da parte de Deus, assim, de confiar a você esse tipo de chamado, né? Então, eu tenho aprendido que fazer plano somente naquilo que nós sabemos fazer, você está se conformando com menos. Fazer plano somente naquilo que nós sabemos fazer, somente naquilo que você entende que você é capaz, você está se conformando com menos. Você está nivelando abaixo do seu potencial. Fazer planos, mesmo... A ousadia é a que nos leva realmente a desenvolver mais, a confiar mais, a deixar que o Senhor faça mais os seus planos na nossa vida. E ele tem feito assim na minha vida, eu tenho tentado aprender disso tudo e continuar no caminho que ele tem traçado. E tem favorecido, aberto portas, escancarado, janelas, assim. E eu não estou dizendo aqui que, usando a falsa modéstia e tal, gostaria de ser esse, mas não é. Eu realmente tenho vivido coisas que eu nem imaginava. Do cenário musical, eu me lembro que quando você chegava, você conhecia o nosso cenário, mas você meio que se adaptou a entender como era o processo aqui. Dos ministérios de louvor, dos músicos, eu me lembro da gente conversar sobre isso. Agora você voltou para a América, mudou muita coisa, como é o cenário e as diferenças, assim? Mudou porque você, quando... Agora eu tenho uma outra visão. Eu tenho uma outra visão, porque a visão, o panorama que a gente tem de uma coisa, o que a gente entende, é a partir da informação que a gente tem. Perfeito. Um professor ali dando uma aula e vários alunos, eles vão aprender coisas diferentes com a mesma aula. Sim. Porque a partir da informação que ele tem, da base que ele tem, é que ele vai absorver ou não uma coisa ou outra. O que vai ligar, ele vai remeter uma outra informação que ele já tem e vai descobrir o porquê disso e daquilo. Ele é capaz de alguém que tem mais informação, colocar os pingos nos diz mais do que outros que tem menos. É. Então, depois que a gente vem, conhece um pouco mais e tal, e foi quando voltei que entendi a coisa vai acontecendo assim, por isso e por aquilo. Então, a gente acaba tendo uma visão um pouco mais aberta. Legal. A gente está nesse papo maneiro com o Joey Vasconcelos e a gente vai dar um break rapidinho. Não perca que o negócio aqui é profundo, hein? Se liga. Eu volto no próximo bloco com mais bate-papo maneiro com o Joey Vasconcelos. Segura que eu já volto. Todo bloco com mais bate-papo maneiro com o Joey Vasconcelos. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.